Os cristãos devem comemorar o Natal? Frequentemente, quando nos achegamos no mês de dezembro, esta é a pergunta que todo mundo faz, se os cristãos devem comemorar o Natal. Então, resolvi gravar este vídeo para responder esta questão. A princípio é que a Bíblia não proíbe que o cristão comemore o Natal. Por outro lado, considerando que o verdadeiro sentido do Natal diz respeito ao nascimento de Jesus Cristo. Temos de admitir que em nenhum lugar a Bíblia prescreve ao cristão a celebração deste dia. Por isso, a questão de que se um cristão pode comemorar o Natal ou não, é sempre muito debatida. Alguns cristãos são a favor da comemoração do Natal, enquanto outros são absolutamente contra. São realmente muitos argumentos utilizados tanto por aqueles cristãos que comemoram o Natal, quanto por aqueles que rejeitam a sua comemoração. Entre os cristãos que rejeitam a comemoração do Natal, geralmente é um entendimento comum de que o Natal é uma festa de origem pagã e que traz elementos que refletem esse paganismo e passam longe da ideia de comemorar o nascimento de Jesus. Já os cristãos que comemoram o Natal não entendem que essa seja uma festa essencialmente pagã, apesar deles reconhecerem os desvios praticados ao longo dos tempos. Aqui é válido mencionar que, embora as posições mais extremas sobre esta questão sejam mais comuns entre os grupos religiosos classificados como seitas, há cristãos genuínos e comprometidos com a palavra de Deus que realmente se posicionaram de forma diferente neste ponto. Portanto, há cristãos de diferentes tradições, reformados, luteranos, pentecostais, etc., que escolheram lados opostos nesse debate. Inclusive, a discussão sobre se os cristãos devem ou não celebrar o Natal remonta ao tempo da reforma protestante. Naquele contexto de rompimento, com certas tradições que tentavam se equiparar à autoridade da escritura, bem como de reprovação de qualquer ocasião que podia ser usado para fomentar práticas idólatras, muitos líderes protestantes se esforçaram por abolir a celebração do Natal, entendendo que essa data também se enquadrava no perfil de que devia ser deixado para trás. É por isso que, apesar de ser mais comum encontrar oponentes da celebração do Natal em círculos neopentecostais, há também muitos cristãos contrários à comemoração do Natal em grupos históricos e reformados, para nós termos uma noção. E eu vou procurar aqui apresentar alguns pontos importantes sobre a celebração do Natal, ou seja, alguns pontos importantes que poderão nos ajudar a entender melhor o tema em causa. Em primeiro lugar, precisamos reconhecer que não há nenhuma evidência de que Jesus tenha nascido no mês de dezembro, e muito menos no dia 25 especificamente. E é impossível que Jesus tenha nascido em dezembro? Talvez alguém questione dessa maneira. Obviamente não. Mas não podemos afirmar nada com exatidão nesse sentido. Em segundo lugar, com relação ao dia 25, especialmente, A verdade é que essa data foi escolhida há muito tempo depois dos dias do ministério de Jesus. Também parece que essa data substituiu antigas celebrações pagãs, além de ser a data do aniversário do imperador romanos, Constantino. E em terceiro lugar, ao longo dos tempos, muitos acréscimos foram feitos à celebração do Natal. Talvez alguns desses acréscimos foram motivados simplesmente por propósitos comerciais. Mas, é possível que outros tenham realmente traços pagãos, seja como for. Queridos irmãos, atualmente, o Natal é sempre relacionado às figuras do Papai Noel, árvores de Natal, enfeites brilhantes, etc. Em quarto lugar, de facto, culturalmente, o Natal se tornou uma verdadeira celebração ao consumismo. Nessa época do ano, a maioria das pessoas estão mais preocupadas em consumir, estão mais preocupadas em ostentar e promover, talvez, grandes festas, do que rememorar, neste caso, o crescimento do bendito Filho de Deus, Jesus Cristo. E em quinto lugar, certamente, queridos irmãos, não há uma ordem bíblica para que os cristãos celebrem o Natal numa data especial. Na verdade, com a insensão do dia do Senhor, que a igreja é encorajada a se reunir. Então, o Novo Testamento não estabelece um calendário de dias sagrados para os cristãos. Portanto, não há nenhuma justificativa bíblica para um cristão enxergar o dia 25 de dezembro, o dia de Natal, como um dia sagrado. Mas eu sei que até agora, alguém poderia perguntar, os cristãos devem comemorar ou não? Diante dos pontos, queridos irmãos, já abordados aqui, fica claro que, infelizmente, a visão popular do Natal é problemática. Mas isso não significa que o cristão não deva celebrar o Natal. Quando o apóstolo Paulo pregou em Atenas, ele se deparou com um altar dedicado ao Deus desconhecido. Eu creio que os irmãos lembram deste acontecimento. E, curiosamente, este altar estava entre os muitos santuários de idolatria ateniense. Mas Paulo usou justamente aquele altar para apresentar aos habitantes de Atenas o verdadeiro Deus, a quem, em certo sentido, eles honravam sem conhecer. Atos, capítulo 17, versículo 16 a 34. De certa forma, este mesmo princípio pode ser aplicado, queridos irmãos, em relação à celebração do Natal. Ainda que seja verdade que esta data tenha substituído a data de algum festival pagão, ou ainda que agora esta seja uma data caracterizada por propósito de exploração comercial, os crentes, nós, como o povo do Senhor, podemos tomá-la e santificá-la de modo a usarmos para proclamar aos pecadores a graça de Deus manifestada na pessoa do Salvador, que eles não conhecem. E, sem dúvida, o Natal é uma data muito propícia a evangelisticamente falando, para apresentar aos homens a verdade do Evangelho, para testemunhar ao mundo a respeito do maravilhoso mistério da encarnação do Filho de Deus. O cristão que resolve ignorar radicalmente a celebração do Natal, perde, neste caso, a oportunidade de explicar ao mundo que o Natal não é sobre o Papai Noel, não é sobre árvores enfeitadas ou, muito menos, banquete, mas é sobre Deus ter sido visto em carne e osso habitando entre os homens. João capítulo 1, versículo 14, por fim, como a Bíblia não é específica nessa questão, parece que o mais correto é deixar esse tema no campo da liberdade cristã, pois a própria Bíblia abre a possibilidade de o cristão decidir celebrar ou não certas datas especiais, certas datas, aliás, sobre isso, é importante saber que, independentemente da posição adotada, tudo o que o cristão faz deve servir para a glória de Deus. Romanos capítulo 14, versículo 5 a 6. Além do mais, dentro dos limites, neste caso, da liberdade cristã, o crente deve saber que ele não é mais santo do que seus irmãos que pensam diferente dele. Portanto, o cristão que celebra, neste caso, o Natal no dia 25 de dezembro, não é mais santo do que aquele que não celebra a vice-inversa. Então, queridos irmãos, à luz dessa verdade bíblica, o cristão pode, sim, aproveitar o dia 25 para celebrar o dia do nascimento de Jesus, ou se proferir, ou preferir. Ele pode escolher qualquer outra data do ano para isso, seja qual for a sua opção, a sua cosmovisão, tudo deverá ser feito para a glória do Senhor, não para causar divisões entre os seus irmãos na fé, mas para aqueles que queiram, talvez, escolherem outra data, apenas com a finalidade de se desveniciarem do dia do Natal, já estipulado tradicionalmente falando. O exemplo do apóstolo Paulo, talvez seja realmente pertinente. Em Atenas, o apóstolo Paulo não se propôs, neste caso, a construir um novo altar, mas se utilizou de um altar já construído, para quê? Para reprovar a idolatria daquela cidade e anunciar aos idolatras um único e verdadeiro Deus, a quem eles deveriam adorar. Adoraram